E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Bom, ao que se saiba, a próxima substituição do Supremo Tribunal Federal será daqui um ano, quase um ano e meio. Mais de um ano, com certeza, que é quando o decano Celso de Mello completa 75 anos. Depois, como se viu aí na notícia, vira a vez do Marco Aurélio. Quando o Bolsonaro anunciou que iria fazer do Moro ministro do Supremo, ele só pode ter tido dois motivos. O primeiro, afagar o Moro depois das derrotas que ele sofreu, dessa união dos suspeitos do Centrão com os bandidos do PT. A outra seria assustar esses mesmos inimigos, para evitar que novas derrotas venham. Olha, daqui um ano e meio, o bicho papão vem aí. De qualquer maneira, não dá para falar mal da indicação. O Supremo tem 11 membros no plenário, só três são juízes, só dois são concursados. Quer dizer, o Sérgio Moro será, se for realmente indicado, o quarto juiz. É muito pouco juiz no órgão judicante. Por quê? Porque chegam ao Supremo apadrinhados de políticos, de governantes, ou então ministros indicados pelo quinto do OAB, pelo quinto do Ministério Público. O que, na minha opinião, é um exagero. É preciso que haja mais juízes e ainda mais um juiz concursado, com carreira e com competência reconhecida e um juiz popular. Então, seja qual tenha sido a intenção do Bolsonaro, ela foi boa, né? Quanto aos que vão sofrer com ela, é a velha lei da política. Quem pode mais, chora menos. Bom, eu volto quarta-feira, depois de amanhã, direto ao assunto. Até!